Felipe, tudo bem? Tudo bem, Juliana. Que bom falar contigo. Ótimo. Gente, o professor Felipe, ele é assim, é incrível. Eu tenho certeza que vocês vão adorar essa conversa. A gente vai deixar aqui depois, né, Felipe, alguns links pra vocês entrarem em contato com ele. Assim, conheci ele através do programa dele de produção acadêmica. Então, assim, vocês... Tenho certeza que vai mudar a vida de vocês, porque, assim, mudou a minha vida. Então, professor, quer contar um pouquinho da sua história? Você é professor lá no EDGE, né? Ele é um professor que não é da área da estética. É só pra contextualizar, Felipe, a gente tem feito algumas lives todas as terças e quintas-feiras. E nós estamos chamando, assim, pessoas muito importantes na área, né? Pra poder fazer as lives com a gente. E te agradecer, que é uma honra pra mim poder falar com você aqui, trazer você, pras minhas alunas, pros meus alunos poderem te conhecer. E além de eu ser professora do curso de estética, eu também sou professora do curso de farmácia. E aí eu tenho certeza que os alunos vão adorar essa conversa de hoje. E o professor Felipe, ele é advogado, né? Isso aí! Ele trabalha na área do direito, mas, assim, se especializou na área de fazer a produção acadêmica acontecer. E é sobre isso que a gente vai conversar hoje, né? Ele foi idealizador de um programa que se chama Programa de Produção Acadêmica. Depois ele vai falar um pouquinho mais sobre isso. E eu queria começar, Felipe, de você contar um pouquinho da sua história pra gente. Olha, Juliana, é um prazer estar aqui com você, com todo mundo aqui presente, né? Pra mim é uma felicidade enorme contribuir aqui com esse perfil do Estragan, com esse curso. E pra celebrar também esse trabalho belíssimo que você faz, né? Então, eu fico muito honrado, muito feliz. E, assim, a minha história, ela é cheia de altos e baixos, né? Cheia de altos e baixos. Eu acho que a história de todo mundo é assim, né? Mas se eu desse dizer, assim, né? Alguns marcos da minha história, pra ajudar a contextualizar a galera. Eu fiz direitos sem sociais, né? E aí, eu sempre tive essa inclinação pro mundo acadêmico, né? Tanto é que depois eu fui pro mestrado, fui pro doutorado. E até terminei depois fazendo pós-doutorado. E sempre nessa área, ou nas ciências sociais ou no direito. Mas acaba que o mundo, ele foi me levando pra outras coisas, sabe? Por exemplo, eu desde muito cedo comecei a trabalhar com saúde. E eu sei que tem uma parte importante da estética, dos cosméticos. Na discussão sobre saúde, né? Eu comecei a trabalhar depois, né? Como advogado, também em saúde. Então, isso me levou pra uma visão bem interdisciplinar, né? Do que eu poderia fazer, de como eu poderia desenvolver a minha atuação. E aí, acabou, Juliana, que depois que eu fiz o doutorado, pós-doutorado, eu passei no concurso público pra UERJ como professor. E entrei logo depois em duas outras universidades privadas, também como professor. E comecei a atuar em todas elas no mestrado e no doutorado. E aí, você sabe, né? Abre muito, assim. Porque a exigência pro professor é muito grande de produção, de ter que escrever, ter que fazer. E aí, eu falei, caramba, né? Então, deixa eu aprender aqui estratégias, né? Método pra fazer ainda melhor. E é isso que eu hoje até ensino pro pessoal. Muito bacana. O que você falaria pros alunos assim? O que é produção acadêmica? Como que você começou a trabalhar com essa parte de produção acadêmica? Conta pra gente o que é produção acadêmica, pra eles entenderem um pouquinho melhor. Sim, eu comecei desde a graduação, né? E acho muito legal, porque na minha época eu não tinha Instagram. Então, hoje tem o Instagram e, por exemplo, a gente pode estar conversando sobre produção acadêmica através de tecnologia, né? Então, eu comecei, assim, fazendo iniciação científica, fazendo monitoria, participando de pesquisas de professores na universidade. Então, eu comecei, assim, tentando aproveitar, né? Bastante o que a universidade poderia oferecer pra mim, né? E aí, o que acontece? Eu fui vendo ao longo do tempo que, às vezes, a gente pensa produção acadêmica como um bicho de sete cabeças. Mas não é. Às vezes, você precisa de técnica, de método, né? E eu fui aprendendo isso. E respondendo, assim, essa questão da tua pergunta, né? De o que é produção acadêmica, é um monte de coisa diferente. Se a gente pensar, ó, um artigo é produção acadêmica, um parecer é produção acadêmica, um resumo apresentado num congresso, cursos de curta duração. Essa live é uma produção acadêmica, sabe? Então, a produção acadêmica, ela significa um monte de coisa diferente. E, hoje, todos nós, de alguma maneira, podemos desenvolver a nossa produção. Talvez até mais do que na época que eu comecei. Quando o mundo era mais offline, né? Do que online. Então, hoje, gente, produção acadêmica quer dizer tudo isso. Quer dizer, produção bibliográfica, artigos, livros, resumos, artigos de opinião. Quer dizer, produção técnica, pareceres, criar um blog, criar um canal do YouTube, fazer vídeos. E, até mesmo, outros tipos de produção que eu sei que tem uma importância muito grande. Por exemplo, na farmácia, na cosmética, né? Que é a questão de invenções, né? De patentes, de marcas, sabe? Que tem uma relevância gigante pra essa área. E isso também é produção acadêmica. Ou seja, a gente tem um monte de coisa que tá incluída na produção, né? Com certeza. E aqui, na nossa universidade, aqui na Ubra, né? Do seu peito em Palmas, eu tento trazer... Como eu coordeno o curso de estética, né? Eu sou professora do curso de estética de farmácia. Já tem 11 anos que eu tô aqui, né? Vim de São Paulo, aqui, Ficocantins, pra trabalhar aqui. Que era o meu sonho trabalhar como professora nessa área que eu trabalho. Então, vim batalhar um sonho aqui. E eu sempre fui... Eu não sei você, mas assim, como são as coisas no Rio de Janeiro, por exemplo. Mas, às vezes, a gente é um pouco... Também faz muito tempo. Eu formei tem 15 anos, né? Então, antigamente, as coisas, elas eram mais limitadas pra gente, né? As coisas eram mais difíceis. Não era todo professor que aceitava aluno pra poder trabalhar junto. As coisas eram... Não tinha tanto projeto. Antigamente, as coisas parecem que eram um pouco mais frias, né? E eu tento acender isso aqui. Então, por exemplo, no nosso curso de estética, nós temos, na disciplina de marketing, as alunas desenvolvem uma revista. Então, se elas fazem parte da... Elas fazem editoria, elas fazem toda a parte. Então, no final da disciplina, elas têm um produto. E conta como currículo pra elas. Só que, às vezes, a gente fala e parece que não conseguem ainda entender a importância do trabalho que elas já desenvolvem, eles já desenvolvem na graduação. E isso é incrível. Eu penso assim, você escrever uma revista, você ter a editoria de uma revista que tá online, né? Ela tá no site, no nosso site. Muito bem feita. A professora que comanda a disciplina, ela é da área de comunicação. Então, assim, é muito exigente, muito perfeccionista. São publicações, assim, maravilhosas, que estão atreladas a uma jornada que elas fazem também, que traz, assim, pessoas de muito renome da área e que elas preparam um artigo pra apresentar nessa jornada, que também é um artigo apresentado num evento. Então, a gente sempre tenta fazer assim, né? Colocar um... Trazer essas coisas pra graduação. Também oportunizar o aluno, né? De ele apresentar um trabalho. Então, a gente faz um evento e fala assim, vem e apresenta um trabalho. Jornada de Iniciação Científica, uma prática que a gente fez na sala de aula. Vamos apresentar esse trabalho, ter um resumo publicado, como isso é importante, né? Pra graduação. E, às vezes, o aluno na graduação não tem a maturidade suficiente pra poder entender quantas coisas eles podem fazer na graduação. Né? Porque muita gente pensa assim, que tem que ser doutor, né? Você acha que tem que ser doutor pra ter uma produção acadêmica significativa? Não, não, com certeza não, né? Você pode começar hoje independente da sua titulação. E quando eu digo hoje, é literalmente hoje, né? Tem como a gente desenvolver diversas iniciativas de produção acadêmica, independente se a gente é um graduando, se a gente é um doutor. A produção acadêmica, ela é bastante ecumênica, né? E fico muito, muito assim, esperançoso, feliz, né? Quando eu vejo iniciativas como as iniciativas que você tem liderado aí em Palmas, né? Porque, sabe, isso é um divisor de águas na vida de muita gente, né? Sabe, essa experiência do curso é uma experiência divisora de águas. E certamente, daqui a um tempo, nós teremos pesquisadores e pesquisadoras em cosmética, em estética, que vão desenvolver pesquisas, que vão desenvolver trabalhos, vão desenvolver artigos, em função desse estímulo que elas já têm agora, né? Muito legal. E hoje, independente, ó, gente, tô falando isso categoricamente, você pode produzir, independente da sua titulação. Eu ainda vou além, né? Ainda vou além. Eu diria que a gente, em geral, quando a gente vai produzir, vamos supor, eu, como um graduando, se eu fosse produzir, eu teria menos capacidade de aproveitar todas as portas que são disponíveis. Tem muita porta de produção acadêmica disponível. Eu não conseguiria hoje aproveitar todas elas, né? E isso é um dado curioso, né? Porque você sempre tem menos capacidade, digamos, energia, né? Energia pra conseguir aproveitar todas as portas que você tem à disposição. É verdade mesmo. E na área da estética, qual você acha que é a importância dessa produção acadêmica para os esteticistas, para os esteticistas? Por exemplo, eles fazem toda essa parte da produção, né? Que você já disse. Eles também podem ter um canal no YouTube, algo para mostrar o trabalho deles, né? Você pode ver isso na produção acadêmica também? Sim. Olha, esteticistas têm um campo na produção acadêmica muito importante, né? A gente pode pensar de diversas maneiras o papel do esteticista, né? Eu não sou um expert em estética, mas eu, assim, intuitivamente, eu consigo vislumbrar várias possibilidades. Desde criação de, digamos assim, mecanismos de difusão de conhecimento, como um blog, como um canal do YouTube, como redes sociais num tom mais informativo, né? Até, digamos assim, mecanismos mais tradicionais de produção de conhecimento. Como fazer cursos, né? Dos mais diversos, de pequena duração, de longa duração. Fazer, que eu digo, é ministrando esses cursos. É, também, produzindo resumos, produzindo artigos, ajudando em revistas, coordenando revistas, na editoria de revistas, né? Em especial, os esteticistas, assim, a minha visão como um externo, né? Me corrija se eu estiver errado. Eles têm uma capacidade muito grande de não somente contribuir do ponto de vista teórico, digamos assim, para o campo, né? Mas também como fazedores, do ponto de vista prático, sabe? Eu fico imaginando o esteticista como um consultor também. Eu fico imaginando o esteticista como um pesquisador, uma pesquisadora. Enfim, eu vejo tantas aplicações, né? A partir da produção acadêmica, que é uma atuação, sabe? Múltipla que a gente pode ter dos esteticistas nesse assunto. E já é uma autopropaganda também, né? O seu trabalho. Porque toda vez que a gente divulga o nosso trabalho, a gente acaba mostrando o que é que a gente faz. Então, a gente melhora a nossa produção e a gente também divulga o nosso trabalho. que é importante também, porque a gente fica conhecendo, não é verdade? E assim, o nome que está se sentindo aqui hoje, qual seria o primeiro passo? O que ele pode ser? Vou começar então, vou começar a melhorar a minha produção. O que eu faço primeiro? Então, você graduando, que quer começar esse negócio, primeiro, eu acho que a palavra de ordem é seja curioso, né? Ou curiosa, sabe? A curiosidade, ela é essencial para a produção acadêmica. A curiosidade, na minha visão, ela faz com que você saia de uma postura, entre aspas, passiva. De, ah, não posso produzir. Ah, eu sou só graduando. Ah, as oportunidades não têm oportunidade para mim. Quando você tem a curiosidade, você começa a ver, hum, olha só, eu podia fazer isso. Olha, eu posso fazer aquilo. Hum, que interessante. Eu posso fazer uma parceria com alguém. Eu posso, inclusive, fazer parceria com os meus professores, com as minhas professoras. Então, você começa, a partir da tua curiosidade, a ampliar um pouco o horizonte de portas, né? E aí, ao ampliar o horizonte de portas, com essa curiosidade, você também passa a entender melhor como é que essas portas funcionam. Como é que você faz para abrir essas portas e entrar nelas, né? Por exemplo, hoje tem muito material, diferente de antigamente, hoje tem muito material sobre como publicar em revista. Sobre como você cria um canal do YouTube. Sobre como você faz um projeto de pesquisa, né? E isso faz, então, com que você tenha a oportunidade de identificar essa porta. Ou seja, hum, eu posso fazer um canal do YouTube. Posso fazer um projeto de pesquisa. Posso fazer um artigo. E até ter meios, né? Encontrar meios de aproveitar melhor como é que você faz um projeto de pesquisa ou um canal do YouTube, né? Ou seja, o que eu quero dizer é que a curiosidade, ela faz com que a gente saia de uma posição meramente de espectador e assuma o protagonismo da nossa produção. E isso, para o esteticista, passa a ser importante, porque eu imagino o esteticista como uma pessoa que tem que ter um protagonismo sobre o que faz e sobre o que fala, né? Porque, de alguma maneira, ele vai influenciar a vida dos outros, assim, diretamente, né? Diretamente. E esse protagonismo, então, ele passa também pela produção acadêmica, como você falou, né? Ó, quando você produz, também facilita para a tua imagem, para você impactar alguém. Então, tudo começa com a curiosidade, né? E, de alguma maneira, não aceitar, às vezes, o senso comum que dizem por aí que você não pode nada. Pode muita coisa. E o primeiro passo seria curiosidade. E os passos seguintes seriam quais? Tem alguma dica? E isso aí, ó, primeiro, fazer com que a informação chegue para você, né? Então, a gente tem um curso. Vamos embora agora, entrar no Instagram do curso, né? Vamos acompanhar oportunidades ali. Às vezes, oportunidades que são da área da estética. Também aproveitar essas oportunidades. Fazer com que elas cheguem. Não sei se tem um site, um espaço que já reúne essas oportunidades. Às vezes, é um grupo de Facebook, né? Também uma outra coisa, ver o que você quer começar primeiro. Porque produção acadêmica tem tanta coisa diferente, né? E a nossa energia, ela é sempre limitada, né? A nossa capacidade de aproveitar todas essas coisas é sempre limitada que você pode eleger o que você faz primeiro, né? Eu vou começar fazendo isso. Eu vou começar fazendo aquilo. Eu vou começar investindo em artigo. Eu vou começar investindo em resumos. Eu vou começar investindo num blog. E aí, você vai naquilo. Aí, sabe o que acontece, Juliane? Você vai se sentindo. Você vai se conhecendo mais. Aí, você vê assim. Já estou bem no canal do YouTube. Acho que eu consigo colocar mais alguma coisa. Sabe o que eu vou fazer? Eu vou começar a fazer um artigo por mês. Aí, você começa. Aí, você sente. Aí, você fala assim. Hum, agora dá para também criar um blog. Aí, você vai lá e vai. Você também não precisa começar tudo de uma vez. Com pequenas vitórias baseadas e coerentes com seus objetivos de vida também, né? Apesar deles mudarem, às vezes. Mas, de vida. Você consegue trilhar certos caminhos. E depois, até mesmo, fazer com que esses caminhos se alimentem. Que é o que eu faço hoje, né? Hoje, se eu tenho uma coisa que eu posso mergulhar, é fazer com que os meus caminhos diferentes, eles se encaixem. Isso é muito bom. Eu acho que você perguntou ali, que fez um comentário, falando assim, de que algumas revistas, elas exigem que tenham um doutor, às vezes, numa publicação. E eu acho que também é importante, assim, não precisa começar publicando um artigo numa revista a uma. Essa não precisa ser a sua primeira produção acadêmica. Eu acho que a escadinha, ela é de passinhos, né? Então, assim, escrever da forma técnica. Então, gente, assim, mandar um resumo pra um congresso, pra uma jornada, jornada da sua faculdade, já vai te dar um ânimo melhor. Pra você, né? Você vai ver seu artigo aprovado, seu resumo aprovado. E aí, vocês já são passinhos, né? E aí, já que perguntaram, eu ia falar disso depois, mas já que falaram disso, né? De ter um doutor, eu acho que essas parcerias, elas são importantes, né? Você encontrar um professor ou um da faculdade que você estuda, que esteja disposto a trabalhar com você, porque nem sempre as pessoas estão dispostas. Mas sempre tem aquele que é disposto a poder te ajudar, a poder ter... É importante mostrar pro professor essa demanda. Porque, às vezes, o professor, também, naquelas atribuições do dia a dia, não consegue identificar o aluno que quer fazer uma parceria. Então, chegar e conversar com os professores, também, pra ver se eles têm disponibilidade de fazer uma parceria, se quiser escrever, né? Pra uma revista que exija um doutor, algo do gênero. O que você acha? Sim, eu sou fã de parcerias. Eu acho parcerias... Tem diversas finalidades pedagógicas, mesmo, né? Quando a gente faz parceria, a gente aprende a escutar mais. A gente aprende a duvidar mais, até, das coisas que a gente escreve. A gente passa a ter até um zelo grande, porque outra pessoa também vai assinar aquilo. E, além disso, parceria gera, às vezes, situações, sabe, de vida, né? Eu tenho parceiros de vida, parceiros acadêmicos de vida, né? E que começaram assim. Vamos fazer um resumo? Vamos fazer um artigo? Vamos agora pensar num livro? Mas sempre foi assim, começando, sabe, com uma iniciativa. Então, parcerias acadêmicas não são diferentes de outros tipos de parcerias, talvez, né? Do ponto de vista de como que elas se fortalecem. Confiança, trabalho mútuo, tá sempre ali pro outro. Então, isso é importante. Eu acho que... Oi? Tá, desculpa. Dádiva. Dádiva, né? Que é um conceito que eu acho fundamental nisso, né? Você faz pelo outro. Às vezes, o outro faz por você. E o que gera esse vínculo mais profundo é a retribuição, né? É a retribuição. Então, eu acho, sim, que é muito legal, vamos supor, você já pegar um professor, né? Pra fazer parceria junto, né? Ó, convida. Às vezes, os professores também têm suas próprias metas, suas próprias tarefas, né? Não é fácil ser professor, né? Não é fácil ser professor. Então, mas isso é fundamental, sabe? É muito importante, sim, você ter, digamos assim, a sua produção acadêmica solo, em que você tem os objetivos X, Y, Z e a sua produção acadêmica em parceria, né? Eu acho que é muito importante, quando você vai fazer parceria, que você esteja disposto sempre a fazer bastante pelo outro. Eu tento, assim, toda qualquer parceria que eu faça, dar o máximo, o meu melhor pelo outro, né? Às vezes, a gente pode errar, às vezes, a gente pode, sabe, até por inexperiência, não saber como é que a gente faz uma introdução direito, qual é a melhor oportunidade pra aquele artigo, mas a boa intenção e a vontade de fazer com que as coisas deem certo é que é o mais importante, né? E aí, essas parcerias com os professores, elas são muito importantes. Com os professores, entre alunos, entre alunos, né? O que você não pode, na verdade, é achar que você não tem opção, né? Assim, tem várias opções, né? E o que você tem que fazer é ter essa curiosidade, fazer as coisas acontecerem. Na semana de produção acadêmica, né, que teve, que eu participei, você falava muito de duas coisas que eu queria que você comentasse um pouquinho. Que eu falei da dádiva, do ser dadivoso, né? De você sempre retribuir e você trabalhar com parceria, e o overdeliver, né? Porque eu vejo que são coisas, assim, muito importantes que ajudam a fortalecer, de verdade, parcerias. Quando todo mundo trabalha dessa forma, acredito que as coisas, elas caminham mais resistentes e as parcerias também ficam mais fortes, né? Então, fala um pouquinho para os nossos alunos como funciona ser dadivoso e como funciona o overdelivery. Você pode falar sobre isso? Ser dadivoso é não ser egoísta e não ser interesseiro, né? Tem pessoas que perdem grandes oportunidades de fazer parcerias de vida porque elas são interesseiras ou elas são egoístas, né? A pessoa que é dadivosa, ela está preocupada com o outro, em fazer o bem para o outro. E aí, de alguma maneira, quando você faz o bem para o outro, você está bem com você mesmo, né? Porque você fez o melhor por aquela pessoa. Às vezes, essa pessoa vai te decepcionar. Às vezes, essa pessoa não vai... Ela é que vai se interesseira, não você. Mas está tudo bem, né? Eu acho que compensa. Se pegar o número de pessoas que são dadivosas versus o número de pessoas interesseiras, eu acredito que o número de dadivosas é maior. E quando você desenvolve essa dádiva, você faz parcerias de uma vida. Por quê? Por que isso é importante? Eu hoje, sinceramente, Juliane, eu pratico a dádiva há tantos anos, ou pelo menos busco praticar, né? Que hoje eu não corro mais atrás de oportunidade. Eu não peço. Eu não peço oportunidade. Eu já pratiquei tanto isso que hoje as oportunidades me procuram. As oportunidades correm atrás de mim. Por conta de quê? De dádiva. De dádiva. De, sabe? Faz o bem para o outro, um belo dia o universo te devolve. Às vezes, não é nem aquela pessoa que você fez o bem que vai te retribuir, porque ela não teve a chance de te retribuir. Mas alguém retribui, né? Ou ela faz um bem para o outro. E aí a lógica da dádiva se espalha, né? Contamina. E isso é muito legal. É muito bom você ter a sensação de que você tem parceiros de uma vida, né? E é muito boa a sensação de que esses parceiros, sempre que possível, vão fazer o melhor por você, sabe? E isso você constrói tendo muita resiliência, porque você se decepciona, mas, ao mesmo tempo, no saldo, é muito positivo, né? Então, essa é uma dimensão importante que eu acho, assim, não só da minha vida acadêmica, mas da minha vida como um todo. Eu busco fazer o bem para o próximo. E estar em paz com isso, né? Sou humano, posso errar, e quando eu erro, eu tento corrigir. Né? Quando eu erro, eu tento corrigir. Agora, isso para o mundo acadêmico é o divisor de águas entre o mundo acadêmico da competição, que às vezes existe, né? E o mundo acadêmico da colaboração. Eu sou do time da colaboração. Eu sou do time em que, quanto mais gente, melhor. Quanto mais pessoas a gente ajudar, melhor. Né? E, às vezes, a gente se decepciona, mas compensa ainda. Compensa. E aí, entra num conceito, que é um conceito que eu bato muito na tecla, que é o over-deliver. Tá? E aí, para qualquer coisa que a gente vai fazer, o ideal é a gente ter um over-deliver. Over é mais, né? Deliver é entregar mais. Né? Eu acho isso excepcional. Eu fico muito feliz de saber que eu... Você lembra, né? Dos encontros em função disso, né? Da dádive do over-deliver. Muito gratificante para mim, sabe? Saber que essas coisas te chamam a atenção e te marcaram. O over-deliver é o seguinte. Eu nunca entrego o que eu peço. O que eu prometo. Eu nunca entrego o que eu prometo. Eu entrego mais. Sabe? Eu entrego mais. Esse é um compromisso que eu tenho comigo. Então, se eu vou participar de uma seleção de iniciação científica, ou se eu vou participar de uma seleção de mestrado ou de monitoria, vamos falar aqui principalmente da situação dos graduandos, né? Eu não vou para a seleção entregando o que é o comum. Eu não iria para a seleção. Assim como eu não fui quando eu tive essas seleções. Eu entrego mais. Eu entrego mais. E aí eu entregar mais não precisa ser nada revolucionário, não, tá? Mas você tem que entregar mais. Por exemplo, eu estou terminando agora o meu curso de mestrado, né? O aprovação e mestrado e doutorado. E aí tem lá os módulos e tal. E aí tem o módulo que eu estou ensinando a fazer o over-deliver, né? Sabe? Por exemplo, você vai para o mestrado. O senso comum diz. Você vai lá e vai fazer entrevista e pronto. E aí vão te perguntar as coisas e acabou. Como que você faz o over-deliver aí? Você, por exemplo, leva o teu plano de publicação, entrega para a banca. Sabe? Se eu for aprovado no mestrado, aqui, eu me comprometo a fazer isso. Isso é over-deliver. O over-deliver, ele tem uma consequência. O over-deliver é bom, efetivo. Aquele... Ele tem uma consequência que se chama fatura uau. Uau mesmo, Dio. Uau! Então, isso é muito legal. E, de alguma maneira, se você pensa o over-deliver e a dádiva como um ideal de vida, você trabalha de uma maneira colaborativa com mais frequência e você entrega mais para qualquer relação humana que você faça. Eu tento entregar mais para a minha esposa. Eu tento entregar mais para os meus amigos. Eu tento entregar mais para os meus colegas de universidade. E isso vira uma filosofia mesmo de vida. Eu acho gratificante enquanto pessoa, né? Quem se dedica a isso. E os resultados. Se a gente mensurasse só os resultados, já seria muita coisa. E fora a parte gratificante, fica muito legal, né? E fico muito feliz de você me dar a oportunidade de falar sobre isso, tá? De coração. Só vou fazer um parêntese. Que eu falei no comecinho da live. E essas lives que a gente está fazendo, a gente está certificando. Então, a gente dá certificado para os alunos que participam. Então, é só fazer um print em algum momento da live. E compartilha nos stories. Aí, marca arroba estética.seup para eu saber lá. E aí, quem não é aluno da Ubra, aí me manda o nome e o e-mail. Que aí, assim que o nosso projeto acabar, final do mês, aí eu mando os certificados. Toda terça e quinta, a gente tem live. Então, quem quiser participar, aí entra também como um certificadozinho a mais no lático, né? Cada linha conta. Isso aí. Produção acadêmica. É isso aí. Do dadivoso, eu queria te perguntar. Porque eu sempre fui dadivosa. Sempre. Sempre. Então, eu faço um monte de coisa para os meus alunos ganharem óleo. Levo aluno para congresso. Porque, assim, antes de eu ter os meus filhos, eu tinha os dois filhos, né? Eu saía muito mais, né? Sabe como é que é, né? Você também tem criança pequena, né? Aí, a gente fica um pouco mais, ainda mais a mãe, né? Um pouco mais em casa. Mas, antes, assim, eu tive alunos de iniciação científica. E a gente foi para congresso em Porto Alegre. E aí, assim, eles ficaram muitos anos com a gente na iniciação científica. Entraram para o mestrado, fizeram o mestrado, foram para o doutorado. Então, assim, a gente fica com uma alegria. O professor é muito grande, né? Quando você vê aquele aluninho que chegou lá para você na iniciação científica, que era uma criança. Aí, ser um professor, né? É uma coisa muito grande. Eu gosto muito de falar isso. Porque, às vezes, eu oportunizo. A gente oportuniza tanto, tanto, tanto. Não, gente, vem. A gente vai ter live, assim. Que certificado. Ai, você coloca lá no seu currículo. Não, vem aqui. Nós vamos fazer um evento. Vem participar. Vamos fazer alguma coisa. Então, assim, chamo eles demais para várias coisas, várias atividades, para que eles realmente tenham produção. Porque eu vejo a Alegre como uma oportunidade tão grande cheia de coisa, porque eu acho que é muito desperdício a gente terminar uma disciplina com coisas que a gente engaveta. Então, eu não gosto. Como professora. Assim, os meus alunos que estão aí vão poder dizer se é verdade ou se é mentira. Mas, assim, eu não peço apresentação de seminário. Eu sou uma professora contra seminário. Eu odeio seminário. Porque, assim, o que eu percebi no seminário? Que os alunos... Que o grupo que está apresentando. Que não ensaiou. Que está assim. E, enquanto isso, os outros grupos estão fazendo o quê? Os últimos ajustes na sua apresentação. O grupo que está lá apresentando, ele está nem aí com o grupo. Entendeu? Então, assim, eu vejo, assim, como uma corrida de tempo muito grande. Então, eu sempre coloco assim. Vamos fazer uma ação. Vamos fazer uma ação social ali num site. Vamos falar sobre a atenção solar. E aí, eu dou um certificado. Entendeu? Ó, legal. Então, você já ganha o trabalho. Você apresenta o trabalho. E aí, ou depois, ou você apresenta o resultado do seu trabalho na jornada. A gente tem a nossa jornada de iniciação científica. Que, embora seja sobre iniciação científica, a gente pega outros trabalhos também. Tem de aula prática que elas fazem. Alguma observação. Então, eu sempre coloco. Então, ou vira uma apresentação para a jornada. Ou vira um evento que a gente faz em algum lugar. Olha. Porque, por isso, eu vejo que é assim. A gente consegue extrair mais de uma disciplina. Até teve uma live que você fez com o professor, que é aquele Projeto Lentes do Mundo, né? É. O Adriano. Eu adoro trabalhar dessa forma. Eu acho que o aluno se vê trabalhando, se vê fazendo. Ver acontecer, sabe? E ver que ele é um protagonista mesmo. Então, assim, eu não trabalho com seminário. Não gosto. Pode ser alguma. E, assim, bem agora na pandemia, que teve pandemia, eu trabalhei com seminário. Não fiz. A gente fez. Uma pesquisa num site para tentar achar a possibilidade de cosméticos. E elas apresentaram. Mas em formato de gráfico, comparando o resultado com o Erte. Então, assim. Porque não teve como sair daqui. Mas a nossa ideia original era fazer ações de conscientização. Porque eu dou aula de psicologia, né? Na parte de cosméticos. Aí elas iriam fazer na cidade delas. Então, assim. Porque aqui é a capital e tem algumas cidades menores no entorno, né? Então, alguns alunos estão ali. Então, assim. Eu vejo que a gradação é muito mais do que só ir para a sala de aula e assistir a aula. E no final você ganhar um papel. Eu acho que é a grande oportunidade de você viver várias coisas. Então, eu tento ser dadivosa. Sempre. Só que eu nunca tinha pensado sobre isso, sabe? E isso me marcou demais. Eu sou daquelas, assim. Mas eu posso ajudar você a fazer o quê? Né? E eu sempre fiz isso. É, é isso. Colegas do mestrado. Esses dias uma colega no meu doutorado falou assim. Ai, preciso fazer um mestrado. E eu falei. Manda que eu faço. Né? Eu faço. Não precisa para o meu novo trabalho, não. Eu faço e te ajudo. Eu tenho um programa aqui para mim. É rápido. Então, assim. Essa ajuda. Essa ajuda. Essa ajuda. Ajudar um colega a traduzir. Às vezes uma parte do artigo que ele não está entendendo. Então, eu vejo que isso é você ser amigo mesmo. Né? Você ser amigo. Sim. Independente de qualquer coisa você ajudar as pessoas. Então, por isso que eu achei bacana essa parte de falar para você trazer. Né? E essa parte do over. Pô, que legal. Agora, Juliane. Sabe o que eu estou com vontade? Eu estou com vontade de matricular no curso. Vem fazer estética. Pô, que curso legal. É muito legal. Então, assim. Tentam oportunizar, né? E aí, assim. Alguém ali falou mesmo, né? Ai, muitos alunos fazem só porque querem a nota do trabalho. E não vê, assim, às vezes, isso como uma oportunidade, né? O pessoal, assim. Ai, é um trabalho. Poxa, vou ter que fazer isso. Igual falou de jogos, né? Eu ministrava uma disciplina que chama Estética Capilar. Há um tempo, agora que eu sou o professor. E eu pedia uma vez. Várias vezes, né? Porque eu não dou seminário. Então, eu tenho que ficar inventando coisas. Porque elas já fizeram modelos pedagógicos. Tidáticos, por exemplo. Ou um fio de cabelo. Entendeu? Eu tinha que construir um biscuit. Por exemplo, lá, se você for expor isso ali. Onde você trabalha. Como você mostraria o fio de cabelo? Sabe? Ou, assim, jogos. A gente já fez jogos de Passa ou Repassa. Então, assim, sabe? Olha que legal. É uma maneira diferente, né? De você fazer. E eu sempre sou muito preocupada com a produção acadêmica dos alunos da graduação. Porque eu não tive possibilidades quando eu estava na graduação. Eu fiz faculdade com dois empregos. Então, assim, não me foi o cuidado nada. Um dos meus empregos era na faculdade. No laboratório de farmacologia. Eu trabalhava lá. Tinha uma bolsa da faculdade e fui trabalhar lá. E isso foi o que me ajudou a entrar no mestrado. Porque, se não, a primeira coisa que eles perguntaram é. Qual foi o seu trabalho de educação científica? Eu não tive. Porque... Só que eu auxiliava em todas as pesquisas do laboratório. Então, isso me ajudou. Então, tipo... Eu sempre ajudei as pessoas. Então, isso me ajudou a entrar. E eu vejo como a produção acadêmica na graduação é importante. Então, eu posto meus alunos. Vamos, gente. Até TCC. Eles fazem TCC. Eu trabalho com desenvolvimento de produto. Então, assim... Eu tenho trabalhos fantásticos. E aí, eu falo para os alunos. Vamos escrever. Vamos escrever. Mas eles... Ó, papo. Então, assim... Falta um pouco de maturidade, eu vejo. Para o aluno da graduação. Por isso que eu queria falar exatamente com esse público. Falar para ele. Só você que está na graduação. Aproveita. Porque os teus professores estão ali do lado. Não é, Felipe? Eles estão ali. Sim. Você está debaixo da asa deles. Você está ali. O professor está ali para te ajudar. E isso é importante. Para te guiar. Porque depois que você forma. Tem muito aluno que fala assim. Ah, eu vou esperar. Eu vejo isso quando eu formar. Aí, depois que tem o título. Aí, o professor... Aí, já... Já tem outros alunos. Aí, já começa a trabalhar. Acha que é meio difícil. Aproveite. Aproveite. Você está na graduação. Eu falo assim. Que é difícil. É. Muita gente trabalha. Tem filho. Mas, assim. Quando você formar. Vai ser mais difícil ainda. Depois que você pegar o título. O mercado de trabalho. Não é? Então, assim. Sim. Não seguir a carreira acadêmica. Então, é mais difícil. Então, tem que oportunizar na graduação. Eu acho que tem que oportunizar. Tem que trazer o aluno para essa realidade. E fazer ele ver e entender um pouco melhor. E você... E tem aquela história também. Só para te complementar. Produção acadêmica tem uma coisa legal também. Que é o seguinte. Você não sabe aonde aquilo vai te levar. Né? Então, um resumo que você faz hoje. Que você publica. Um artigo que você faz hoje. Você não sabe o que vai acontecer. Daqui a cinco anos por causa dessa publicação. Daqui a oito anos. Daqui a dez anos. Então, é uma semente para o futuro mesmo. Coisas inimagináveis. Já tive convite para palestra. Por causa de artigo que eu publiquei na graduação. Assim. E a pessoa me achou na internet. E olha que hoje é muito mais fácil. Muito mais fácil. Então, a galera que hoje está começando a fazer isso. Está plantando várias sementes no jardim. Digamos assim. Que o jardim é a carreira que a gente tem. Quando você vai para cada artiguinho. Cada resumo. Cada coisa que você faz. Cada evento que você vai. Cada atividade de campo que você participa. É uma sementinha que lá no futuro. Isso pode te levar a coisas assim. Inimagináveis e extraordinárias. Então, é muito importante isso mesmo. E aí você tem dois programas. O programa de produção acadêmica. E o programa de empreendedorismo acadêmico. E eu queria que você falasse um pouquinho sobre ele. Sim. O programa de produção acadêmica. Ele tem o foco de desenvolver competência e habilidade de produção. Seja parte de escrita acadêmica. E depois eu comecei a ver o seguinte. E a pessoa escreve, mas não sabe como publica. Aí eu ensino a estratégia de publicação. E aí tem o pessoal que publica, mas não sabe divulgar. Mas divulgar do jeito que hoje deve ser. Estratégicamente. Usando a estratégia de marketing digital. Usando a estratégia de comunicação acadêmica tecnológica. Aí eu ensino também lá a divulgar. Ou seja, ele é um programa completíssimo. Um full service. É a que não tem livro. Não tem livro. Porque é oriundo muito a minha experiência. Como professor. Como aluno. E com as estratégias que eu fiz. E que tem nesses anos. O empreendedorismo acadêmico é curioso. Ele é um programa em que eu falo esse meu outro lado. Que é o meu lado empreendedor. Eu desde sempre, quando eu comecei a empreender em 2012. Minha primeira marca foi em 2012. Mas eu já era um executivo do ensino da FGV desde 2008. Então eu desde sempre empreendi com o meu conhecimento acadêmico. Seja criando editoras. Eu tenho duas editoras. Seja criando eventos. Hoje eu tenho dois eventos. Que são eventos de alto impacto. Não só no Brasil. Mas fora do Brasil. O Caio de Juiz. O Caio Duca. As editoras também. A Pembroke Collins e a Ágora. O Instituto de Água. Enfim, criei várias marcas nesse tempo. E eu mostro, na verdade, a transição. Sabe, Juliane? A gente, dentro do mundo acadêmico. A gente não é preparado para pegar esse negócio que a gente tem na cabeça. O conhecimento. E levar para o mercado. E levar para o mercado. E desenvolver um negócio com aquilo. Um negócio que, pô, você olha e fala. Pensa só. Quantos esteticistas, eles têm um conhecimento gigante. E eles podem transformar isso numa empresa. Numa ideia inovadora. E que eles possam ser bem remunerados por isso. No mundo acadêmico, é um tabu a gente falar de remuneração. E eu tenho, modestamente, tentado quebrar esse tabu. E no empreendedorismo acadêmico, eu falo até coisas. Aí, mais para os alunos, para quem está dentro. Mas falo, ó. Como que eu consegui um aumento de receita? Esse aumento de receita. E eu mostro lá. Fiz isso, 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 isso. Agora faz aí, meu amigo. E eles vão lá e fazem também. Ou seja, é uma coisa de bastidores. Sobre como que você empreende. Mas, ao mesmo tempo, ativa um elemento que, hoje, no mundo acadêmico, assim, é pecado falar. Mas que é importante. Que é como que você converte seu conhecimento num negócio. E que isso te dê uma boa remuneração. Você se orgulha, até, de contribuir com as pessoas. De impactar nas pessoas. Ou seja, os dois programas têm um objetivo diferente. Mas, se tem uma palavra que une os dois programas, é o seguinte. Impacto. Como que você impacta outras pessoas com seu conhecimento. Seja na produção acadêmica. Seja no empreendedorismo acadêmico. E está na hora da gente, nós, acadêmicos, impactarmos na vida das pessoas. Academia era muito fechada. O seu exemplo, na Ubra, e toda a coordenação super inovadora que você faz. Infelizmente, dá exceção no Brasil. E isso, eu tenho tentado. Eu acredito que a gente pode mudar isso. Eu, modestamente, tenho feito isso. Você também. E a gente, juntos, dando visibilidade a essas estratégias. A gente pode, sabe, fazer que a academia, ela seja mais fora do muro. E menos cheia de tabus sobre coisas que são importantes para impactar a vida dos outros. Com certeza. E é importante também falar, por exemplo, os nossos alunos na estética podem montar nessa página do empreendedorismo acadêmico cursos online. E... Eu acho que cabe também empreender enquanto está na graduação. Dá tempo de tudo. Se a gente pedir certinho o relógio, dá tempo de fazer um pouquinho de tudo, né? Porque... Eu vou contar rapidinho. Quando eu mudei para cá, eu mudei para cá em 2009, eu tinha acabado de defender o mestrado. E aqui, lá no Tocantins, a federal daqui, ela não tem um curso de farmácia. Então, não tinha um programa que eu pudesse entrar para fazer meu doutorado. E quando eu vim, eu vim assim, não, beleza. Eu vou para lá, o salário é bom. Eu vou, uma vez por mês, eu vou para São Paulo, eu faço doutorado lá. Mas, claro que não deu certo, claro. Se não, não rolou. Aí, eu falei assim, e agora? E o tempo foi passando, o tempo foi passando, o tempo foi passando. E aí, tem um programa aqui na federal, que é o programa de pós-graduação em ciências do ambiente. E aí, eu olhei para ele, ele olhou para mim, eu falei, ah, será que eu vou... Porque eu trabalho com desenvolvimento de produto e eu uso a parte natural, né? Eu trabalho com desenvolvimento de cosméticos a partir de plantas do Cerrado aqui da região. Então, eu falei assim, não, eu vou tentar ver se esse ambiente, se eu consigo, né, fazer essa transição de colocada. Mas, eu fiquei muito com o pé atrás. Assim, ai, não é minha área. Ai, meu Deus, meu mestrado foi em ciências farmacêuticas. Agora, eu vou fazer um doutorado em ciências do ambiente. Ai, será que eu faço? Será que eu não faço? Meu Deus, quatro anos, né? Meu Deus, quatro anos. Quatro anos eu me fiz. Aí, uma amiga minha, na época, me falou assim, o tempo passa de qualquer forma. Você fazendo ou não, né? E aí, eu pensei assim, falei, ah, então eu vou lá ver qual que é. E aí, eu fui, assim, o pessoal, é um programa interdisciplinar mesmo. Tem, assim, pessoas de todas as áreas. E, assim, pessoas excelentes. Uma turma, assim, fantástica, super acolhedora. Que, porque como lá na faculdade tem a parte de engenharia ambiental, a maior parte das pessoas é dessa área de engenharia ambiental pra fazer o pós-ficiência do ambiente. Então, eu penso numa farmacêutica. Tem teólogo, tem teólogo, tem teólogo, tem teólogo. E aí, assim, eles super... Que legal! Nossa, excelente, assim, super receptivos. Foi tão bom. Achei que foi uma decisão tão aceitada na minha vida. E agora eu tô, entrei agora, né? Tô com dois anos e meio, quase, de doutorado. E eu pensei... Hoje eu tava tendo uma orientação, a minha orientadora, e eu pensei assim, falei, nossa, é mesmo, o tempo passa. Passaria de qualquer forma. Então, assim, a graduação passa. Ela passa de qualquer forma. Você pode fazer a graduação de qualquer jeito, né? Sendo um aluno mediano, aí no final você vai ter o seu diploma. Ou você pode fazer a graduação. E sair referência no mercado. Sair, assim, uma pessoa que as pessoas lembram. Não sair, uma pessoa proativa, né? Então, assim, vejam a graduação como uma possibilidade real de aprendizado. E eu falo muito para os meus alunos, muito, muito, muito. Eu falo assim, faculdade não se faz só dentro de sala de aula. Dentro de sala de aula é só uma porcentagem. E eu nem tô falando de estágio, coisa que faz fora, não. Laboratório, não. Falo da vida. Vida, evento, comunidade. Tem que ir na comunidade. A comunidade tem que vir até a gente. A gente tem que fazer essa troca. Porque é aí que a gente cresce, né? E isso pra empreender, produzindo, né? Eu acho que é o jeito. Sim. É uma forma mais inteligente da gente poder levar a graduação. Porque o tempo vai passar de qualquer forma, né? Sim. Então, assim, se a gente dividir direitinho o tempo, a gente consegue ali, sei lá, meia horinha por dia pra se dedicar, às vezes, a um projeto menor. E vai indo. Primeiro faz um, né? Depois faz o outro. E eu acho que são passos de formiguinha mesmo. Até a gente conseguir, até ter confiança, né? Porque pra você publicar a primeira vez. Eu lembro que a primeira vez que eu mandei um artigo, eu mandei um artigo no meu mestrado. Que eu mesma traduzi pra uma revista U. E ele foi negado. Destruído, assim, né? Mas é normal, né? Ter trabalhos negados. Faz parte também. A gente cresce. Mas eu acho que o contato e a conversa e a importância de professores e de parceiros mesmo. A gente não faz nada sozinho. Isso eu sempre falo também. Não adianta você falar assim, ah, esse é o meu trabalho. É o meu trabalho do meu doutorado. É o meu TCC. Vou fazer, né? O TCC assim, você tem que fazer só isso. E depois pode juntar com um outro TCC de um colega fazer um artigo. Pode juntar, assim... A gente não faz nada sozinho. Ninguém chega muito longe sozinho. A equipe, ela tem que crescer junto. E quanto mais gente você tem com você, mais longe você consegue ir. Porque fica uma coisa mais forte, né? Então, eu queria deixar isso para os alunos também. E eu queria saber se alguém tem alguma pergunta para fazer. Alguém quer perguntar alguma coisa para o Felipe? Pode perguntar, gente. Vocês nem sabem que ele faz um corujão, que a pessoa tem que perguntar por vídeo. Corujão tem a galera que fica com vergonha. Fica. Eu não me confundi, eu já perguntei várias vezes. Felipe, você já perguntou. Se alguém precisar... Mas tem uma coisa legal dessa questão do empreendedorismo acadêmico, né? Porque no empreendedorismo acadêmico, a gente tem a oportunidade de juntar duas coisas, né? Uma é o nosso conhecimento, que a gente estuda, a gente perde noite, a gente... Enfim, é difícil, né? Estudar não é mole, não. Tem que se dedicar. E outra coisa é você, sabe? Ser bem remunerado por isso, né? Isso é muito bom também. E hoje, se a gente pegar, nesse país, a quantidade de TCC, dissertação e tese de doutorado na gaveta... Nossa! Que a pessoa só pegou a primeira parte, que é a parte de conhecimento, e não converteu isso, por exemplo, em diversas modalidades. Curso, aplicativo, modelo de assinatura, blog, e tantas formas de você monetizar isso, né? E isso é um pouco essa missão do empreendedorismo acadêmico, né? Fazer, ó, calma aí, pô, tira da gaveta. Vamos embora ver o que você pode fazer com isso. Isso é muito interessante, né? Quem quiser seguir você, quem quiser falar com você, faz como? Quais são os seus contatos? Então, ó, pode... Eu tenho produção acadêmica e empreendedorismo acadêmico, então, são as duas redes, né? Elas têm tanto no YouTube, Facebook, Instagram, né? Pode entrar lá no empreendedorismo acadêmico ou no produção acadêmico. Se tiver dúvida, manda direct também, o que precisar, tá? E foi uma honra, na verdade, contribuir, sabe? Tô muito feliz de estar aqui. Foi uma conversa muito legal. E vou ter que me mudar pra Palmas pra fazer o curso de estética. Mas, assim, é, realmente, a gente sempre tenta fazer o melhor, né? A gente vai aprendendo uma coisinha ali, uma coisinha ali e aí vai transmitindo, né? Então, depois, quem quiser, é só procurar. Tem no Instagram, né? Tem no YouTube, no Facebook. É, arroba, produção acadêmica, arroba, empreendedorismo acadêmico. Aí, tem grupo no Telegram, né? Tem várias coisas. Aí, eu acho que vale muito a pena participar, de verdade mesmo. É, é muito, é muito... A gente ganha muito participando, muito conhecimento, né? Felipe, muito obrigada. A gente vai encerrar aqui. Quem não fez o pente da aula, foi feita. Marca, rouba o teto, que vai ganhar certificado. É, uma horinha por live que a gente tá dando. Tá dando, não, né? Dando, não. Você tá aqui assistindo durante o seu tempo, não é? Não é dando certificado. Estamos certificando as lives que você tá assistindo. E depois você vai lá no seu látice e coloca ela lá, que vai ser mais uma linha no teu convite. E vai ser importante pra você. Isso aí. Felipe, eu vou mandar um certificado pra você também, com certeza. Tá bom? Pô, muito obrigado. Muito obrigada, de verdade. Por hoje, assim, foi ótimo. Superou minha expectativa. Muito bom. E assim, conte com a gente pro que você precisar, tá bom? Se você pode entrar em contato sempre que precisar, porque eu vou entrar em contato sempre que eu precisar. Pode ter sempre. Estaremos aí. Uma honra. Muito obrigado pelo convite, pela dádiva, né? E eu fico muito honrado, muito feliz de contribuir com todo mundo e de testemunhar também, né? O impacto que você tem feito na vida de muita gente com o seu trabalho sério e comprometido. Então, pra mim, é muito gratificante estar perto de pessoas como você. Muito obrigado. Obrigado. Obrigada, professor. Então, muito obrigada. E a gente se vê por aí, tá bom, professora? Tchau, gente. Valeu. Obrigado. Tem até amanhã pra mandar a live pra mim, tá bom? Um beijo, pessoal. Tchau, tchau, Felipe. Certificado. Valeu. Você vai seguir um print da live. Um print da live. E aí, você compartilha nos teus stories e marca arroba Estética Seul. E aí, aparece aqui pra mim. Quem não é daqui da Ubra, manda o nome completo e o e-mail. Aí, o nosso projeto se encerra no final de junho. Aí, encerrando o projeto, eu vou emitir todos os certificados. Então, toda terça e quinta, a gente tem lives que estão certificados. Tá? Mas, pra eu saber, eu preciso que vocês me mandem. Então, faz um print. Marca arroba Estética Seul. Aí, se você quiser marcar arroba Panontim. Que sou eu, Panontim. Jf. E o professor é Felipe. Arroba Produção Acadêmica. Arroba Entrevizos do Irmão Acadêmico. Pode marcar também. E aí, manda o nome completo e o e-mail pra quem não é da Ubra. Ok? Tá? Manda lá pelo direct. Tira e manda no direct pra mim. Você vai marcar nos stories, né? Aí, você manda no direct. O nome completo e o e-mail. Falou, pessoal? Obrigada, Felipe. A gente se vê por aí. Obrigada, pessoal. Até mais. Tchau, tchau. Valeu. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.